O nosso primeiro desfilante é a Cláudia, que vem de Goro de Genshin Impact. Eu só quero ressaltar que o Rabinho mexe sozinho. Olha só que coisa mais incrível. É isso aí, palmas, palmas para o nosso primeiro participante, Goro. Calma, cara, ele simplesmente existe e o Rabinho está lá, ó. Maravilhoso. Né? Sem sair de Genshin, nós chamamos agora ao palco o participante número 2, Athena, que está como Lúminis de Genshin Impact. Palmas! Salve, palmas! Nossa terceira participante de Top Pain de Genshin Impact é Oretil, que vem de Grendas. É isso aí, palmas para a nossa Candace. E agora entra em cena o participante número 4, Léo Sandi, que vem como Luffy de One Piece. Calma! Calma! One Piece fazendo 25 anos e anunciaram esse fim de semana o remake do anime Os Fãs Viram. Eu tirei. Luffy de Natal pessoal, palmas por favor. Adoro cosplays temáticos. Afinal, o último evento do ano, não é mesmo? Aham, com toda a certeza. Tem que aproveitar as vibes da Thalinha. Então agora eu chamo a Marie, número 5, que vem de Alice Liddell, de Alice in the Madness Returns. E aí, número 5, que vem de Alice in the Madness Returns. Agora entra em cena a Rayleigh, que vem de Princess Peach, de Mario Tennis 64. Palmas! Palmas! Salva de palmas! Adorei essa coisa de música. Impossível vir na série quando toca essa música. Na sequência, então, a gente tem a Deba, que vem de Candy Cane, Miss Fortune, de League of Legends. Palmas! É isso aí! Palmas, pessoal que gosta de LOL! Bober, pode pular o próximo slide, número 8, e aí segue com a gente. Muito bem, então, entrando no palco, o participante número 9, Ale, que está com o Hakanezuka, de Demon Slayer. Palmas! Agora a gente pula para o nosso número 12. Que vem a Ana com o personagem mais perdido deste evento, Rorano Osouro, de One Piece. E como não é perdido, senhor perdido? A gente pula para o nosso número 12. Vamos lá! Ok! Agora a gente vai iniciar na participação de número 13, Mimmy, que está com o Deia, de Genji Impact. Palmas! Salve de 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 palmas! Ah, agora minha área. Yes! Então agora, entra em cena. Mia, que está como Testamento de You Take Your Strike. Palmas! Eu jogava de Testamento. Não era bom, mas eu jogava. E agora a gente vem com o Lobo, que vem de Jiraya de Naruto. A ordem está diferente aqui. É você Lobo, não adianta fugir não. Palmas para o Jiraya, por favor. É isso aí. Palmas mais uma vez para o nosso Jiraya, por favor. E agora, a próxima pessoa que se abre aqui é Luke, que está como Sailor Saturno de Sailor Moon. Palmas, por favor. Melhor música de transformação, sim ou com certeza? Com certeza. Palmas! Palmas para o nosso Sailor. E agora eu chamo Kitsune Raposa, que vem de Arikaze em prestígio, de League of Legends. O покurado, que é isso aí? Vou botar uma chance aqui? O premio. O EP s... E o slide? Pessoal, pra quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece, essa aqui de Suni Raposa Costa dele que está em tudo que é evento aí participando faz um tempão E além disso uma pessoa muito talentosa, muito dedicada, muito querida por todos E vocês sabiam que depois de amanhã ela vai estar de aniversário? Então, pra uma pessoa tão querida, eu quero fichar com vocês os parabéns pra ela, por favor, no 3, 2, 1 Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, Suni Muito obrigada, gente É isso aí, momento de surpresa aqui no palco Legal que tem uma legião de fãs, então parabéns mais uma vez Eu só queria dizer que nada contra os outros meses, mas o mês de dezembro é o mais legal, você concorda? Concordo, porque é Sagitarianos Eu sou Capricórnio, mas também Beleza, pode ser, pode ser Tá valendo, tá valendo Muito bem, tivemos uma breve intermissão aqui e agora podemos continuar com o concurso, beleza? Isso, avisando o Bobê, pode pular o slide número 21 e aí a gente segue com o passe Aqui a gente tem os cosplayers que fizeram as inscrições após o limite de inscrição Então não tem musiquinha aí, não tem slidezinho, me perdoe É isso aí, então podemos prosseguir? Pode Então agora, entra em cena Curarachan que está com o dia de Jojo's Bizarra Adventure A Bizarra Aventura de Jojo Por favor, o palco é seu É perco tudo na placa, cara É isso aí, palmas para o nosso dia E aproveitando o restinho da música, então a gente chama Elora, que vem de Ari Spirit Blossom, no entanto, de League of Legends Palmas, palmas, palmas Agora, eu vou chamar aqui em cima o Dixon, que está de Ito, de Genshin Impact Palmas, por favor É isso aí, palmas para o nosso Ito Três, pediram para segurar um pouquinho ali, que estão resolvendo umas coisas, então vamos ver o que está acontecendo Tranquilo, está tocando um lo-fizinho ali, de boas Eu sou daquelas velhas e cansadas que tem que trabalhar, então coloca o lo-fi no Spotify para dar aquele gás Estou vendo ali movimentos mirabolantes, vindo do Bobê, que está operando a nossa mesa de som E ele deu um joinha, é um joinha, é um joinha, é um joinha, definitivamente joinha Então eu gostaria de chamar o Kelvin, que está de D-Look, de Genshin Impact Muito bem, agora sobe aqui em cima Nossa participante 26, Shiroki, está com o Yuki de Vampire Night Palmas, por favor Estou quase perguntando aqui, alguém no público tem um leque para emprestar para o nosso garboso apresentador Que está ali, patinho, passando até um paninho no rosto Ah, está tudo bem, obrigado É, eu assisto o ofício Então, chamando agora a número 27 É a Kira, que vem de True Tapes de Olari na Seraph É isso aí, palmas Agora, chamamos aqui o Tiago, que está com o Batman que ri das DC Comics Palmas É isso aí, palmas para o nosso Batman E voltando a Genshin Impact, a gente chega agora com a Pami Fox, que está de Aulaitan, de Genshin Impact Aulaitan, de Genshin Impact Uma salva de palmas É muito bom que tira a espada, tira a outra espada Aí de repente, tira o efeitinho, tira a chavezinha, tem chaveirinho, é maravilhoso Adereço daqui, adereço de lá E agora, chamamos Richard, que está com o Eater de Genshin Impact E agora, chamamos de palmas É isso aí, a foto para o Eater de Genshin Impact É para o outro lado, viajante Sai dali, ó, sua pecinha Sua pecinha Vamos fazer a foto agora Olha lá, faltou Ei, Eater, aqui, ó Pessoal, estes foram os participantes